Eu entendo que a inteligência artificial está presente na nossa sociedade, é um avanço comportamental, tecnológico, cultural, e o futebol é um elemento da sociedade, inevitavelmente afetado por qualquer coisa que ocorra no corpo social, inclusive pela inteligência artificial. Eu não penso que a inteligência artificial é uma solução direcionada para o futebol, para um fim específico. Óbvio que determinadas aplicações têm mais ou menos uso em certos campos. A inteligência artificial, acho que é importante todo mundo compreender que nesse momento o que ela nos fornece de forma efetiva é tempo. Então hoje a gente consegue, com um curto espaço de tempo, otimizar situações no qual anteriormente a gente demandava mais esforço para obter. No caso do futebol em si, hoje a inteligência artificial já está sendo utilizada muito nas questões de análise preditiva. Então utiliza-se antes das partidas em termos de esquemas táticos, condições de desgaste físico de atleta por percentual e análise de volume de pessoas. Hoje já existem clubes que se beneficiam do uso de inteligência artificial, principalmente para análise de imagens, de partidas e estatísticas de adversários, junto aos analistas de desempenho. O uso da inteligência artificial tem ampliado não só a capacidade desses profissionais de interpretação de dados, uma vez que se dá ganho em escala e automação através do uso dessas soluções. Eu acho que o primeiro aspecto seria a utilização da inteligência artificial e também da tecnologia muito mais para a gestão do jogo e da competição do que efetivamente dentro da prática. E se for para utilizar dentro da prática, a gente utilizaria muito mais dentro dos conceitos de treinamento, muito mais distante ainda nesse primeiro momento das questões de competições efetivas. Acho que a gente não precisa entrar nessa cerne de entender que em determinado momento estaremos efetivamente utilizando de robôs para ter o nosso resultado. Até porque quando a gente pensa em esporte, esporte é saúde, esporte é vida e a prática esportiva tem que ser contínua e tem que ser mantida. Eu acho que a inteligência artificial já tem essa presença há muito mais tempo. Ela já está atuando no esporte, não só no futebol e muita coisa ainda tem para chegar no relacionamento com os fãs, com os consumidores, na maior transparência em relação a decisões de jogos, muitas coisas assim ainda podem funcionar, serem aplicadas e influenciadas na nossa cultura dentro do esporte. Outro movimento que também poderá ocorrer e já é realidade em outros meios é o surgimento de novas oportunidades de trabalho ou até mesmo a criação de novas profissões dentro do esporte, não somente para profissionais da tecnologia, mas também de outras áreas que se relacionem diretamente com essas ferramentas. Quando a gente para para entender o que pode ser desenvolvido dentro da modalidade esportiva do futebol e replicado dentro da sociedade, são os mesmos conceitos e os mesmos parâmetros. Hoje toda análise que a gente faz de atletas de alta performance pode ser expandida e estendida a atletas amadores. Então hoje a gente consegue fazer um controle de lesões muito mais efetivo, porque a gente tem uma análise preditiva em relação ao desgaste do que está sendo feito, em relação à alimentação, em relação aos músculos e em relação à prática esportiva como um todo. Hoje a gente consegue, através da inteligência artificial, por exemplo, mensurar como que a gente deve praticar ou exercer certos movimentos para ter um melhor desempenho. Hoje a gente consegue refletir isso nas bases que estão sendo construídas. Então o que foi hoje testado e validado com atletas profissionais, a gente expande isso para o amador.